O Tribunal de Justiça está buscando recursos para a manutenção dos centros de referência de atendimento à mulher. Atualmente, no Estado, já foram implantados 50 unidades que têm como objetivo atender as vítimas da violência doméstica. Quem vai trazer os detalhes agora é o repórter Vinícius, Vinícius Messenas, que está aqui ao vivo com todas as informações. Boa noite, Vinícius. Oi, Gilvã. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Gilvã, já são mais de 10 anos com essa coordenadoria da mulher do TJ, desenvolvendo, portanto, esse trabalho aqui essencial em todo o Estado de Sergipe. E é justamente acolhendo essas mulheres que foram vítimas de alguma forma, de algum tipo de agressão. E que, recentemente, a própria coordenação foi até Brasília pedir recursos para a manutenção desses 50 equipamentos que já existem aqui no nosso Estado. É justamente com ela a juíza Gilmara Porto, coordenadora, portanto, da mulher no Tribunal de Justiça aqui de Sergipe. E eu já queria começar indagando a senhora como foi esse contato com a ministra, a Aparecida Gonçalves, trouxe boas novas de lá de Brasília. Boa noite para você. Bom, boa noite a todos. Gilvã, é um prazer enorme estar aqui contigo. Foi uma viagem muito proveitosa. Tivemos um encontro de mais de uma hora com a ministra e ela deixou bem evidenciado o apoio a esse equipamento, que é o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. E eu acredito que até o meio do ano nós teremos ótimas notícias de recursos que irão chegar aqui para o nosso Estado para a manutenção desses equipamentos. E aí vocês vão ficar responsáveis justamente por estar coordenando, elaborar alguns projetos para que até seja apresentado para elas? É, na realidade as prefeituras irão apresentar os projetos e nós encaminharemos os projetos para a ministra, né, porque o Tribunal de Justiça não pode se envolver com essa parte financeira. A gente trabalha apenas com políticas públicas, então eles passam o projeto, a gente encaminha e o dinheiro é encaminhado diretamente para a prefeitura. Percebe que existe de fato essa logística. Hoje 50 equipamentos já existem aqui no nosso Estado. É uma quantia suficiente? A gente infelizmente vê um número alto aqui de mulheres sendo agredidas. É suficiente? Eu sei que vocês são responsáveis por elaborar uma série de ações. Mas é suficiente aqui no sistema? Não, Vinícius, ainda não. Nós temos 75 municípios e o ideal seria que nós atingíssemos os 75 municípios. Hoje nós temos 50 municípios, o último que foi inaugurado foi o de Ribeirópolis, inclusive um espaço maravilhoso, super bem organizado, num local excelente para poder acolher e receber essas mulheres. O que eu posso dizer é que os gestores até então têm nos acolhido com esse propósito realmente de abraçar as mulheres vítimas de violência, mas não só as mulheres vítimas de violência. Toda e qualquer mulher. Porque a gente costuma dizer que o CRAM, que esse equipamento é um espaço de amor, é um espaço onde a mulher tem que ir apoiar a outra. E por isso nós estamos usando também esse equipamento para a qualificação e capacitação dessas mulheres, que a gente entende que a autonomia financeira é o que vai libertar essas mulheres do ciclo da violência. E através dessas colaborações que vocês fazem, em parceria com outros locais, que fornecem de fato essas capacitações para estar formando elas e já inserirem no mercado de trabalho. Exatamente. Inclusive agora, antes da Páscoa, nós tivemos oito municípios que receberam o curso de confeitaria de Páscoa, inclusive o CRAM de Laranjeiras recebeu uma encomenda de mil ovos de Páscoa. Então o que nos deixa muito felizes é que a gente vê que o resultado está aparecendo, e o Tribunal de Justiça realmente acredita numa mudança de realidade de violência doméstica no nosso Estado por meio desse trabalho de política pública diretamente nos municípios. Juíza, muito obrigado pelas suas informações e parabéns pelo belo trabalho desenvolvido aqui em Sergipe. Sou eu quem agradeço. Uma ótima noite para todos. Perfeito. Givan, volto com você. Obrigado, Vinícius. Obrigado, doutora Gilmara também.